A Casa da Música está a levar música onde ela não chega. Há quatro anos foi criado o projeto A Casa Vai a Casa e hoje é um êxito. O novo serviço ao domicílio que leva música a hospitais e outras instituições onde há pessoas que não podem ir à Casa da Música do Porto. O concerto é para pessoas internadas no Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Uma ideia da Casa da Música que leva à prática musical a hospitais, centros de apoio à terceira idade e cidadãos com necessidades especiais. Com quatro anos de existência, o projeto A Casa Vai a Casa é já um sucesso. São projetos feitos noutras instituições que não dentro da Casa da Música. Instituições como este hospital que não têm possibilidade de ir à Casa da Música para desenvolvermos lá um projeto musical. Portanto, nós vimos cá com os nossos formadores desenvolver um projeto, neste caso, de construção de instrumentos. Para quem participa, a vivência musical é positiva. Um projeto em que se procura combater a exclusão social e restaurar a autoestima de cada um. Eu desde que vim para aqui, portanto, não sou a mesma, não é? Eu era uma pessoa incrivelmente tímida, fugia dos outros. E, portanto, desde que comecei a fazer estas atividades, grande parte das vezes nós aqui, portanto, não temos a vontade de viver. Uma das ideias bases que está sempre subjacente a um trabalho rehabilitativo na psiquiatria tem a ver com a inclusão das pessoas e com o treino de competências das pessoas. Competências que às vezes as pessoas não se percebem que estão em falha, como a socialização, o autoestima, o autoconceito. E, basicamente, é isso que nós tentamos trabalhar com as pessoas através da música. Aqui, os instrumentos profissionais foram substituídos por baldes de lixo, camas hospitalares, garrafas ou panelas. Os animadores da Casa da Música já levaram formação a mais de 8 mil pessoas do Grande Porto.